Eu queria dizer que é muito triste o momento em que vivemos de um verdadeiro genocídio em relação aos povos indígenas. Fiquei triste ontem de ouvir uma mulher com mandato de deputado federal metendo a cabeça na terra como se não fosse representante do povo e dizendo que não há genocídio porque só são, só são 290 vidas indígenas. Primeiro que não eram 290, já estávamos em 400. Hoje chegamos a 517 óbitos entre indígenas. São 129 etnias. São 15.180 comprovadamente doentes. Então, não façamos uma perversidade para defender um governo, usar um mandato de deputado para legitimar uma política, sim, genocida. Quantos deverão morrer para que os deputados e deputadas leiam uma lei de 1996 a 2889, que conceitua e determina as penas para os crimes de genocídio. Portanto, minha solidariedade aos povos indígenas. Tchau. 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 Tchau.